E ô, quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. Quem matou a querida amiga de vocês fui eu. Quem espancou o carcereiro com a pedra fui eu. O foco não é assim. Então apenas me matem. Não vamos te matar. Mas vocês devem estar se segurando pra não me matar, não é? Eu não quero te matar. Matar e matar. Você só consegue falar disso. Tá parecendo alguém que eu conheço. Eu vim pra... Conversar com vocês. A mim me caça, vocês sabem o que eu mais odeio. É me sentir preso em um angelo como um prisioneiro. Agora diga como foi a nossa vida toda. As plantas que nunca viraram mariposa. Me caça, sempre odiei sua cara. Só que até o momento eu não entendi o porquê. Você não passa de escrava, vivendo nas amarras. De um sangue prisioneiro que sempre vai lhe conter. Armin vê se não se mete, é bom abaixar sua bola. Você quer saber porquê? Nunca brigamos de verdade. É porque eu nunca vi graça em bater em gente fraca. Você tem um titã mais forte, mas não passa de um covarde. Eu só tô cansado, não vou secado. Preciso parar esse ciclo agora. Não é menos trata como escravos por um passado que nem a nossa história. E diz agora, como vão me conter? O demônio das muralhas está indo até você. Então, Rain, há quanto tempo não nos vemos? É verdade. Poucos somos bons amigos, eu vim pra matar a saudade. O que eu vi com você? Eu tive que mudar. Fiz quem ama sofrer. É pra nos libertar. Pois não vejo outra forma de mudar. Até eu te pretendi, até eu acabar com tudo. E se o mundo interferir, eu vou acabar com tudo. Pois eu vou nos libertar, isso eu juro. Então, Rain, por que você tá com medo? Eu acabei de falar que somos iguais. Não se preocupa, meu amigo, eu não te odeio. Mas acho que você vai me odiar demais. E quem só me diga, por que a minha mãe foi devorada? Vamos me diga, qual era a missão que ali foi te dada? Que ironia, agora sou eu que tô na sua casa. E se eu fizesse a mesma coisa que você fez nas muralhas? A Sasha morreu, triste em realidade. Ela disse alguma coisa, nada além de cá. Sinto essa dor em mim, mas eu não consigo parar de mim. O meu plano eu comecei, nada vai me impedir mais. A minha metade já tracei, então tá, tá, cai, tá, tá, cai. O poder que eu conquistei, nada pode me conter. Então, Rain, me diga o que vocês podem fazer. O poder dividido, governo e facção. Eles pedem por mim, pra salvar essa nação. Saiu daqui quando eu quiser pra encontrar meu irmão. Vamos acertar esse mundo com a perda de mão. Então pode parar, você não tem autorização pra me matar. Fiquei já vi o futuro e cê não vai tirar. Porque nenhum de vocês podem me matar. Vamos lá. Pode vir, Rainer. Porque não tenta me pegar. Até eu te pretendi, até eu acabar com tudo. E se o mundo interferir, eu vou acabar com tudo. Pois eu vou nos libertar, isso eu juro. E se o mundo interferir, eu vou acabar com tudo. E se o mundo interferir, eu vou acabar com tudo. E se o mundo interferir, eu vou acabar com tudo. E se o mundo interferir, eu vou acabar com tudo. E se o mundo interferir, eu vou acabar com tudo. E se o mundo interferir, eu vou acabar com tudo. E se o mundo interferir, eu vou acabar com tudo. E se o mundo interferir, eu vou acabar com tudo. E se o mundo interferir, eu vou acabar com tudo. Obrigado.